E já que mostramos essas imagens belíssimas da natureza, vamos conhecer agora o ecológico Ford Fusion Hybrid, na matéria de Sheila Canto. A Ford traz para o Brasil a mais moderna tecnologia em motores, que mistura o motor a combustão e elétrico com o Fusion híbrido. Veja o resultado dessa combinação. O resultado é o emprego da alta tecnologia voltada para segurança, desempenho, conforto e agora também para sustentabilidade. Esta é a proposta do Fusion Hybrid, o aportuguesando Fusion híbrido, que chega ao Brasil importado do México. Este conceito de veículo que ganha o mundo com uma solução eficiente, econômica e de baixíssimas emissões, representa a maior inovação viável para o país em termos de oferta de eletrificação nos automóveis. O sedã de luxo da Ford ainda carrega um título importante, o de veículo com menor consumo de combustível do país. Segundo o Inmetro, o carro faz 16,8 km por litro na cidade e 16,9 km por litro na estrada. Seu trem de força é formado por uma avançada bateria de íons de lítio, leve, que pesa 43 kg, e potente. Um novo motor 2.0 a gasolina e um novo motor elétrico, que geram uma potência combinada de 190 cv. Esse conjunto permite que o Fusion Hybrid acelere até 100 km por hora usando somente o modo elétrico. Este sedã conta ainda com um sistema de frenagem regenerativo, que recarrega constantemente a bateria do motor elétrico, recuperando até 95% da energia perdida nos freios. Também eletronicamente gerenciada, a transmissão automática continuamente variável ECVT transfere com precisão a energia dos motores a gasolina e elétrico. A direção e o ar-condicionado com acionamento elétrico contribuem para a economia de combustível. O Fusion Hybrid avança na interatividade com uma nova interface homem-máquina. Vários recursos inteligentes informam e orientam o motorista sobre a melhor forma de aproveitar toda a sua tecnologia, além de instruir a maneira mais sustentável de dirigir. Um grafismo de folhas destaca de forma lúdica e eficiente no uso da energia elétrica ou a combustão. Por isso, é um sedã bem diferente sobre todos os aspectos. Une luxo com sustentabilidade pelo design sofisticado, personalidade e interior requintado. Tenho certeza que o Fusion Hybrid representa uma renovação. É um início de uma mudança de mentalidade no Brasil e no mundo, mas assim como já está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, certamente essa mentalidade vai chegar no Brasil e cada vez mais. Não que os motores a combustão, os motores flex, deixarão de existir. Principalmente os motores flex, que também fazem um grande serviço para o meio ambiente. Mas é um complemento, é um produto a mais para aqueles que desejam ter um veículo elétrico, na cidade consome zero, emite zero de poluição, para um centro urbano como São Paulo, como Campo Grande, como Rio de Janeiro. E hoje no mundo, nos Estados Unidos, já 30% dos carros vendidos são carros híbridos, carros que funcionam na cidade com motor elétrico, nas estradas com motor a combustão. Isso faz com que a gente garanta um meio ambiente melhor e cada vez mais o carro deixa de ser civilão para ser um elemento também que atende as mobilidades urbanas, mas também emite menos poluente. O novo Fusion Hybrid é um veículo cinco estrelas em segurança, segundo o mais exigente Instituto Mundial de Classificação. Vem com oito airbags, sistema de estacionamento automático, câmera de ré, sistema de permanência em faixa, piloto automático adaptativo, alerta de colisão, sistema de monitoramento de pontos cegos com alerta de tráfego cruzado, assistente de partida em rampa, sistema Advance Track com controle eletrônico de estabilidade e tração, enfim, a lista de tecnologias voltada para o conforto também é grande. Tem sistema SYNC com tela touchscreen de oito polegadas, com mando de voz em português, painel com telas configuráveis MyFord Touch, sistema de acesso inteligente e partida sem chave e ar-condicionado automático digital com controles individuais para o motorista e o passageiro. O novo Fusion Hybrid aponta na tendência lançada pela Ford de tornar as novas tecnologias mais acessíveis. A nova geração teve seu preço reduzido em relação à versão anterior e custa R$ 124.990. Com o novo Fusion Hybrid, a Ford reforça sua proposta de diversificar a escolha dos consumidores com motores que oferecem diferentes tecnologias, buscando sempre o máximo de eficiência, elevando este automóvel a um novo nível, a união do luxo com a sustentabilidade. Música 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 Música